E aí galera, que imagem bonita, ó Olha o sol nascendo Nós indo ver a sogra Novo Biratã, Mato Grosso, nós tá indo Visitar a minha sogra Aqui, a dona Stephanie tá aqui, ó Toda feliz porque vai vir a mãe dela Com certeza Meu sobrinho Essa BR aqui, nem sei o nome dela Mas essa BR aqui, galera, ali A Luca do Rio Verde É... Tapurá Nós tá indo de Tapurá pra Luca do Rio Verde Aí chegando em Luca do Rio Verde A gente pega a 163 Pra Sorriso Aí chega em Sorriso Pega outra BR que vai pra Novo Biratã Se você não é inscrito no canal Já escreve aí Deixa o like no vídeo Sempre a gente tá compartilhando as imagens bonitas pra vocês aí, ó Aqui no canal Dicas e Mor Aqui, lavoura aqui é soja e algodão Já terminaram de colher o algodão Tá tudo na lavoura ainda Pra retirar, né? Dá pra ver os... Rolo de algodão Não sei como é que chama aquele ali Acho que é rolo, né? Aqui tem pedágio A BR é muito boa A pista é boa pra caramba Não tem buraco Bem cuidado, ó Você anda com segurança Quando tem pedágio Você anda com segurança Porque a pista não tem buraco, né? Bem cuidado Agora tem um lugar que tem pedágio Mas tem muito fluxo de caminhão Sempre Tem alguns defeitinhos na pista Mas é raro A lavoura de algodão aqui, ó Já foi colhido o algodão Já colheram tudo E é isso aí Daqui a pouco faço mais um videozinho Pra soltar no canal aí